Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é Essa pessoa tem medo de me perder? Sente ciúmes de mim? Vamos descobrir pessoal, se essa pessoa tem medo de te perder e se ela sente ciúmes de você Mais uma do canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Bom, vamos descobrir aqui juntinho, se essa pessoa tem medo de te perder e se ela tem ciúmes de você Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá? E também temos a consulta completa Aonde você paga um determinado valor E você tem uma consulta de 30 minutos via videochamada, pessoal São 30 minutos Aonde você consegue todas as suas respostas E não fica com dúvidas nenhuma O canal Enigma do Oriente é o canal que mais responde, né pessoal? É o canal que você escolheu, que você adotou E juntos formamos uma família no nosso canal Enigma do Oriente, tá? Lembrando a vocês Que fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa, ok? Especialidade na área amorosa Bom, pessoal Os quatro montinhos estão feitos aqui, tá? Quatro montinhos Quatro opções Será que essa pessoa tem medo de te perder? Será que essa pessoa tem ciúmes de você, pessoal? Ó, vamos tirar aqui também um recadinho dos anjos pra essa situação Vamos descobrir se essa pessoa tem medo de te perder E se ela tem ciúmes de você Vocês estão compartilhando o vídeo? Vocês estão fazendo a parte de vocês? Quando vocês ajudam o canal, quem ganha são vocês, tá pessoal? O canal crescendo, vocês conseguem ter mais vídeos Vocês conseguem ter mais conteúdos Por quê? À medida que o canal vai crescendo, a gente coloca mais conteúdo pra vocês Mais temas, entendeu? Então por isso a importância dessa parceria, tá bom? Olha, grupo do WhatsApp Enigma do Oriente Se você quer fazer parte do grupo, deixa no comentário Chama lá, manda uma mensagem A gente tem vários benefícios pra quem estiver fazendo parte do nosso grupo Bom, opção 1, a velinha da cor amarela Opção 2, a vela da cor preta Opção 3, a velinha da cor vermelha Opção 4, a vela da cor azul 1 e 2 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa 3 e 4 é pra quem nunca teve nada É uma pessoa nova ou é uma amizade antiga? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos aqui, ó, pra opção da velinha da cor amarela Deixa eu colocar aqui, senão ela rola A velinha da cor amarela, tá pessoal? Se essa pessoa que você pensou Tem medo de te perder Será que essa pessoa tem medo de te perder? Vamos ver se ela tem medo de te perder E se ela sente ciúmes Isso mesmo, se ela tem ciúmes de você Vamos lá então, pra quem escolher aqui a opção número 1 A opção da velinha da cor amarela Se essa pessoa aqui tem medo de te perder Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela sabe que o relacionamento foi um relacionamento desigual, tá? Só que essa pessoa tem muita atração física por você Ela entende que o seu poder de sedução é maravilhoso Te deseja muito Tem muita química Ela não demonstra sentimento, tá? Mas ela tem medo de te perder danado Porque você é importante pra essa pessoa, tá? Aqui, essa pessoa só erra Em não falar pra você o que ela sente O que ela gosta E o quanto ela gosta de você, né? Ela não se abre Mas essa pessoa tem medo de te perder danado Ela tem muita paixão por você É uma pessoa que tem muito fogo É uma pessoa que gosta da sua alegria É uma pessoa que tem uma admiração muito forte por você, tá gente? Aqui é envolvimento intenso entre vocês Muito desejo, muita paixão Só que essa pessoa peca por não se abrir Por não falar pra você o quanto ela te deseja, tá? Essa pessoa aqui, pra quem está separado Essa pessoa vai querer um recomeço, tá? Essa pessoa hoje, ela vibra com muita clareza Ela sabe o que ela quer E você, por esse medo que ela tem de te perder Você é o que ela mais quer na vida Por isso que pra quem está separado Essa pessoa ainda volta nos seus caminhos Por quê? Porque ela sabe a sua importância Tem um medo de te perder muito grande E isso vai fazer com que ela se mexa, tá? Hoje, hoje, ela está com muita ambição De ter vitórias ao seu lado Essa pessoa está muito focada em você E ela vai solucionar qualquer tipo de problema Por esse medo que ela tem de te perder Por essa paixão que ela tem por você Ela vai agir, tá? Ela tem medo de te perder E ela vai agir Se ela tem ciúmes de você Vamos descobrir agora comigo Gente, essa pessoa aqui É uma pessoa Sim, ela tem ciúmes de você Eu vejo que essa pessoa Ela vai começar um trabalho duro Pra poder te dar o valor que você merece, tá? Eu vejo essa pessoa aqui Com abundância de sentimentos por você Eu vejo essa pessoa aqui Com muita alegria ao seu lado Ou seja, é uma pessoa Que tem ciúmes de você Esse distanciamento Está deixando essa pessoa muito mal Vocês não estão juntos, sim Essa pessoa sente que está levando a vida De forma errada sem você Você faz falta Sem você, o caminho dessa pessoa Está cheio de espinhos Só que essa pessoa É uma pessoa orgulhosa É uma pessoa que não dá o braço a torcer Por enquanto, né? Que ela não vai conseguir sustentar esse orgulho Por mais que ela esteja no racional Não adianta Ela tem um ciúme danado por você Só que ela não demonstra É pelo orgulho que ela tem Mas tem muito ciúme E movida por esse ciúme Essa pessoa vai retornar à sua vida Você que escolheu a opção número 1 aqui A vela da cor amarela Essa pessoa tem ciúmes de você, sim Essa pessoa tem medo de te perder, sim Por mais que não esteja junto Essa pessoa tem ciúme e tem medo de você, sim Medo de te perder Recadinho dos anjos pra você Permita que essa situação se desenrole naturalmente Aqui, gente O medo de te perder E esse ciúme vai fazer essa pessoa cair, ó No seu colo novamente Gostou? Se achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa, tá? Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Bom, opção 2 A velhinha cor preta Vamos ver, pessoal Se essa pessoa tem Tem medo de te perder E se ela tem ciúmes de você Vamos ver Traz energia nessa pessoa pra cá E vamos Desvendar, pessoal Vamos desvendar esse ser humano aqui Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal E vem Vem pro nosso canal Enigma do Oriente Pessoal, aqui é do montinho número 2 Pra você que já teve alguma coisa Com essa pessoa Se essa pessoa aqui Tem medo de te perder Vou mandar a real pra você, pessoal Essa pessoa aqui Tem medo de te perder? Claro que tem Por quê? Porque você tem tudo Que ela sempre quis numa pessoa Você tem todos os elementos Que faz essa pessoa Ficar louca por você, tá? Eu vejo essa pessoa Querendo um novo caminho com você Uma nova oportunidade Ela está com muita vontade E está com consciência Da sua importância, tá bom? Essa pessoa quer um reinício com você É uma pessoa que descobriu Que você é a pessoa da vida dela Tá? Eu vejo essa pessoa Muito racional Está muito no racional Ela está buscando equilíbrio Por que está buscando equilíbrio? Porque tem medo de te perder Provavelmente se trata De um relacionamento kármico aqui, tá? Eu vejo essa pessoa Tendo mais responsabilidade Vai tomar uma decisão Ela está mais ética Está mais lógica E está mais honesta Por isso essa pessoa Vai tomar uma decisão Que você vai gostar bastante Por quê? Movida por esse medo de te perder Ela vai simplesmente Se movimentar Para poder falar para você O que ela sente E o que ela sente? Hoje Ela sente que a flecha do cupido Pegou ela Ela sente que tem amor por você Amor forte Mas essa pessoa pode estar Muito longe de você Mas ela vai se reaproximar Não demora, tá? Para quem essa pessoa Não está tão distante Ela vai ser um pouco mais rápida Por quê? Movida por esse medo de te perder Ela vai vir para os seus caminhos novamente Igor Silva Essa pessoa Tem ciúmes de mim? Sim Por que tem ciúmes? Porque o amor dela por você Só cresce, tá? Ela é uma pessoa Que ela está em evolução Está com abundância de sentimentos Está, sabe Entende que você é uma pessoa sensual Ela te vê como uma pessoa maravilhosa Gente Uma pessoa especial E isso deixa ela com muito ciúme Já viu alguém deixar uma pessoa bonita Uma pessoa linda sozinha por muito tempo? Essa pessoa está retada de ciúme Vou falar que nem a minha cliente da Paraíba lá Ela está aperreada de ciúme, gente Essa pessoa aqui Vai se movimentar Eu vejo ela querendo uma segurança Uma estabilidade com você novamente Movida por esse ciúme E por esse medo Ela tem até outras opções Mas adivinha em quem que ela pensa? Ah, meu amor É em você mesmo Meu amor ou meu amigo, né? Essa pessoa aqui tem ciúme de você E tem medo de te perder Recado do universo para você Referente a essa situação Sua vida amorosa é influenciada Por sua educação religiosa E o caminho espiritual Ou seja Se você tiver fé Se cuidar espiritualmente Rezar Agradecer Gente, essa pessoa vem para a sua vida Se for da sua vontade Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Meu WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Fazemos e desfazemos qualquer trabalho Em especialidade na área amorosa Quero agradecer Quero agradecer a todos os comentários Todos os comentários Eu leio, tá pessoal Diga para a minha cidade O estado O país Que você está falando Venha fazer parte Do nosso canal Enigma do Oriente Vamos para a opção número 3 A velhinha da cor vermelha Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Será que essa pessoa Tem medo de te perder, pessoal? Vamos ver Será que essa pessoa Tem ciúmes de você? Você que escolheu aqui A opção número 3 Mesmo sem nunca ter tido nada Será que essa sua amiga Tem ciúme? Será que essa nova pessoa Que você está conhecendo Tem ciúme de você? Traga energia Dessa pessoa para cá Bom, pessoal Vamos ver se essa pessoa Tem medo de te perder É uma pessoa Que pode ser mais jovem Que você Na idade Ou na mentalidade Essa pessoa Que quer uma renovação Com você É uma pessoa Que te vigia Por que ela te vigia? Porque tem medo De te perder Por isso ela vai te mandar Notícias Mensagem Ela quer um recomeço Criativo com você Essa pessoa Te ama bastante Essa pessoa tem amor Por você Ah, Igor Mas eu conheço ela agora Como é que ela pode me amar? Gente O amor tem várias fases Essa pessoa está começando A ter um sentimento Por você Está começando A ficar agraciada Ou agraciado Pelos seus encantos E isso já está tocando E isso já está tocando Essa pessoa Essa pessoa Uma pessoa Que ela vai buscar Felicidade ao seu lado É uma amizade Que pode virar amor Por que eu falo isso? Porque essa pessoa Vai se jogar Ela vai se aventurar Nessa oportunidade Não vai perder Tá? Ela vai viver o agora E o agora Está relacionado a você Você está muito presente E ela não quer perder Essa amizade Que está tendo com você Por quê? Ela entende que essa amizade Pode virar alguma coisa a mais Tá? Bom Essa pessoa tem ciúmes de mim Essa pessoa Gente Se ela tem ciúmes de você Falta clareza Para ela determinar isso Ela não sabe Ela fica indecisa Tem hora que ela acha que tem Tem hora que ela acha que não tem Por quê? Porque essa pessoa Ela entende que Ela não pode Te exigir muita coisa Por quê? Porque vocês não são nada Então ela procura Realmente não ligar Só que quando ela se pega Pensando em você Ela fica totalmente Indecisa Sem saber o que está acontecendo Aí ela fica parada Tá? Mas ela tem medo De te perder E já está começando A nutrir um ciúme Essa é a palavra Achei Sopraram aqui no meu ouvido Eu falei Ela já está nutrindo Sim Um ciúme por você Por quê? Essa pessoa entende Que você É o sonho dela Como assim sonho Igor? É porque você tem as qualidades De tipo de pessoa Que ela sempre quis Só que por enquanto Ela deixa o culto Não te fala nada Ela tem um desejo sexual Por você Ela já fica imaginando Algumas coisinhas Só que essa pessoa Não te falou nada ainda Logo logo Essa pessoa vai se manifestar Ou seja Essa pessoa aqui Ela tem medo De te perder sim E está começando A ter um ciúme Por você De você Qual o recado do universo Para essa situação Para você? Conforme você libera A cura do passado Você experimenta mais amor No momento presente Ou seja Conforme você vai Se curando De algum trauma Que você possa ter tido No passado Você vai abrindo a porta Para o novo amor É simplesmente isso Se você do número 3 Achou que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp É o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos Qualquer trabalho Qualquer feitiço Em especialidade Na área amorosa Promoção por tempo limitado Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta A ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Opção 4 A velinha da cor azul Para quem nunca Terminado com essa pessoa Será que essa pessoa Tem medo de te perder? Será que essa pessoa Sente ciúme de você? É uma amizade antiga Ou uma amizade nova? Bom, gente Para você aqui Do número 4 Que escolheu Essa opção aqui Se essa pessoinha Tem medo de te perder Essa pessoa tem sentimento Por você sim, tá? É um sentimento Que já está começando A ficar mais forte Isso deixa essa pessoa Com medo de te perder Sim E totalmente insegura Causa até uma confusão Emocional nessa pessoa, tá? Ela pensa muito em você E isso assusta ela também Essa pessoa aqui É uma pessoa Que movida pelo desejo Ela vai vir com muita rapidez Eu vejo essa pessoa Se movimentando Para se comunicar com você Te trazendo uma notícia Inesperada E o desejo dela Aumentando por você, tá? É uma pessoa Que gosta da sua leveza Da sua alegria E isso Você acaba Deixando essa pessoa Cada vez mais Do seu lado Veja que você Está dando apoio A essa pessoa Porque essa pessoa Terminou alguma coisa Há pouco tempo Ela finalizou alguma história Estava triste E você veio Como ponto de equilíbrio Para essa pessoa E essa amizade Que você tem Com essa pessoa Essa pessoa Está começando A nutrir um sentimento Por você Já tem desejo Já está começando A imaginar coisinhas Tendo tesão Olha minha corujinha aqui Essa pessoa Te vigia também, tá? Igor Silva Essa pessoa Já sente ciúme de mim? Pessoal Essa pessoa Está realmente Começando a sentir Uma paixão por você, tá? Por enquanto Eu vejo Que ela não tem Ciúme de você Ela é uma pessoa Equilibrada, tá? Não tem tanto ciúme De você Essa pessoa Aqui é uma pessoa Que ela está Começando a acreditar Nos sentimentos Que está começando A ter por você E por isso Ela está começando A se permitir Envolver mais, entendeu? Ela não tem ciúme De você É uma pessoa Equilibrada Na verdade Ela nem é uma pessoa Tão ciumenta Só ao longo tempo Só ao longo prazo Ela vai começar A mostrar O que realmente ela é, tá? E essa pessoa Já estuda Já fica imaginando Assim Poxa, será que Se eu ficar com ele Ou com ela Vai dar certo? Será que nós vamos Conseguir ter uma química? Será que eu não vou Estragar essa amizade? Então ela já fica Fazendo esse tipo De plano, tá pessoal? É uma pessoa Que eu vejo Que essa pessoa Ela vai trabalhar duro Para que possa Realmente Acontecer algo a mais Desse relacionamento De amizade Aqui, tá? É uma pessoa Que já observou Seus encantos E você conseguiu Assim, tá? Mexer com essa pessoa De uma certa forma Pessoal Não tem como Combinar com todo mundo Por isso A importância De você fazer Uma consulta particular WhatsApp Você já sabe É o 2199 703 7548 Recadinho do universo Na opção número 4 Recadinho pra você Faça o esforço Grande amor Vale a pena Vale a pena Dar o primeiro passo Olha isso, gente Dê o primeiro passo Você do número 4 Aqui em relação A essa pessoa Que vai valer a pena Gostaram? Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Enigma do Oriente